Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo da série de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 37. Vocês viram que eu parei aqui no vídeo anterior pra descansar, porque o vídeo já tava longo também, né? Temos aqui na invasão a Ilha Nelly da Palekana, né? Tentando encontrar o Bryce. Teve até um tubarão gigante, né? Tanto é que o nome do vídeo anterior foi Um Inimigo Inesperado, que eu não tava esperando isso, saca? Eu tinha visto nos trainers que tinha tubarão e polvo gigante, né? Mas eu pensei que era coisa das secundárias, né? E aparentemente, eu tô analisando o cenário que eu tô aqui, né? Que eu parei no último vídeo aqui. Aparentemente, provavelmente deve ser um local de um polvo gigante aqui, velho. É o que tá dando a entender, né? Caramba, mano. Como que será que vai ser essa boss fight com o Bryce, né? Tô bem curioso pra ver. Tá todo mundo aqui quase nível 50, com exceção do Jonghan, que tá 45, né? E o Tomizawa, ele tá, deixa eu ver ali, 48, né? Ok. Eu não tô usando o Tomizawa, mas eu posso usar ele no meio do combate, se necessário, né? Então vamos seguindo aqui. Se gostarem, deixa o like pra ajudar. Compartilhem se possível que vocês ajudam no crescimento do canal, tá bom? Vamos lá. Meu Deus, o que será que vai rolar aqui, velho? Que lugar bizarro. O que será que vai rolar aqui? O que será que vai rolar aqui? O que será que vai rolar aqui? O que é que vai rolar aqui? O que será que vai rolar aqui? O que será que vai rolar aqui, velho? O que será que vai rolar aqui? Todos, nos corajos! E você pode encore pedir, mas, olha aí. Quem falou o que essa gente quer olha aqui? Mano, o que que eu falei, cara? Tinha muito cara, velho, de ter um povo gigante, velho. Mano, Leviathan abençoado, uma lula gigante, mano. O rumo que a Franquinha tomou, cara, muito bom. Bom, eles abraçaram as lueiras, faz sentido, mas nossa, cara, que doiteira, mano. Meu Deus, cada jogo os caras conseguem surpreender, velho. Meu Deus do céu. Ah, ele é fraco contra-choque. Pelo menos nessa mão aqui, né? O que que é isso aqui? É o quê? Tá, isso aqui é só pra bater. Tá, vamos lá, gente. Vou bater. Ah, que legal. Pera aí. Tenho que tentar destruir. Por favor, dê certo. Ah! Não foi bem como eu tava pensando, né? Bom, eu vou apelar aqui então pra... Nancy Chan e Olivia Chan. Isso! Vamos lá. Ah, não dá pra usar esse. Mas esse aqui dá. Ah, nem tirou muito. Nem vou gastar tudo isso de novo. Deixou ela com resfriado. Vem cá, meu amigão. Ah, não. Eu vou curar aqui, senão ela vai acabar morrendo, velho. Ou melhor, pera aí. Deixa eu pra próxima. Mesmo que ela morra, eu posso reviver. Aí, pronto. Vamos atirar aqui, meu amigo. Tá, deixa eu segurar um pouco aqui a Summons, né? Vou até curar o resfriado dela já. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ferrou! Pô, ele pega resfriado instantâneo, velho. É osso, viu? Vou curar o Adachi aqui, velho. Ah, eu vou curar o Adachi aqui, velho. Tá brabo, é? Pois vai ficar mais. Vou curar o Adachi aqui, velho. Vamos lá. Vou curar ele também, do resfriado. Vamos lá. Surra. Surra. Meu Deus. Eu vou curar o Adachi. Eu vou curar o Adachi. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não, os especiais dela não servem pra nada, praticamente. Eu vou só focar em curar o pessoal, então, velho. Vai ser full suporte aqui. Bora. Vamos lá. Tira a metade. Vou engolcar mais uma vez aqui. Pra facilitar. Isso. Supremo em equipe. Tome. Vamos ver Saraivada rápida Vamos aqui, ó Mano, que absurdo, cara Como fode um negócio desse, véi Lula gigante, cara Meu Deus, véi Defendi Saraivada rápida O chutinho não faz mal, bora Isso Uhra Você não morre não, ô meu amigo Vamos aqui, ó Droga Deixa eu curar o pessoal aqui Não deu pra curar o Adachi, mas não tem problema, não Vamos lá Mano, eu preciso dar um jeito de acabar com esse tentáculo logo, véi Vai Mais um golpe Titã-Z Isso, menos de um Boa Vamos lá Toma aqui, ó Posso mais invocar, senão vou gastar muita grana E ferro E ferro Não acredito, véi Cara, eu vou ter que sair Ai, não, cara Que doideira, véi Bora Tá, menos um Acho que só bater normal vai Isso E ela lá dentro, véi Caramba Que doideira Vem cá Isso, falta um Leva tiro Leva tiro Turra Tá quase, gente, bora Isso Quase Se fosse crítico, dava certo Pô, acho que só destruir isso aqui agora e já era Pronto Posso pela pra fora, vai Meu Deus Bom, vai morrer agora Pronto Cara Uma das boss fights mais loucas e insanas da franquia foi essa daqui, viu Tipa, foi maior do que a do Tubarão até Que doideira Hum... Hum... Meu Deus, pior que eu tô achando que vai aparecer de novo, velho. Vou só voltar a me recuperar, gente, pra mim não precisar gastar item, né? Cara, quem diria, mano, colocar o tubarão gigante e a Lula como cânon na história, velho. Meu Deus. E pior que eu acho engraçado, o Saijima saiu no braço com um urso no Yakuza 5, velho. Eles só aumentaram a escala aqui, o Kazuma já tinha lutado com o tigre também, eles só tão aumentando o tamanho dos bichos, velho. Tá, vejamos o que tem aqui em volta. Cara, que doideira, velho, no bom sentido, velho. Essa franquia é demais, cara. Uma franquia fazer igual Like a Drago ou Yakuza, né, de forma geral, tem que abraçar meio que a zoeira desde o início, né? Não, não dá certo depois. O Yakuza sempre teve isso, só que só foi aumentando a cada jogo, então, né, tem uma escala aí. Bom, vamos lá. Opa. Aí. Vim aqui. Uma dura gloriosa usada por cavaleiros medievais. Foi sim, da hora. Será que ela é melhor que essa do Ichiban? Deixa eu ver. Não, não é. Se não tinha trocado já. Ah, foi pro Jong-un. Vou pegar tudo que tem aqui. Isso. Quero PV de todos, isso é muito bom. Queria ter vários desses aí. Algo aqui, deixa eu ver. Não. Bom, vamos seguindo então. Hum, elevador. Será que vai ter uma arranca de inimigo aqui? O que vai ter naia? Eu acho que vai ter uma arranca de inimigo. O que vai ter? Eu acho que vai ter uma arranca de inimigo. É muito bom. Eu acho que vai ter um acusador para separar. Eu acho que vou ter uma arranca de inimigo. Ah, está aqui. Mas... O nome do Nenéshin, você vai me derrubar! Bem, não tem nada. Vá! Vá! Bom, a Nancy e a Olivia ajudaram muito na luta, viu? Se eu não tivesse elas, tinha complicado um pouco, viu? Pra ser sincero pra vocês. Toma aqui, meu amigo! Nossa, morreu! Boa! Bora! Isso! Isso! Tô! 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 Vamos lá, hein, gente? Bom, chegamos no Bryce. Seja o que Deus quiser agora, né? Mano, o que será que esse maluco é? O que ele tem? Será que ele tem algum poder maluco, cara? Área 5. Caramba, velho. Eu acho que ele tem que usar o meio do que ele tem que usar o meio do que ele tem que usar, né? Eu acho que não tem o que fazer, não é necessário. Eu só tenho que ter um alimento sem atraso. Eu acho que tem um alimento. Eu acho que é só um alimento de um alimento. Aqui é só um alimento de um alimento. Não é isso. Se você despejará com essa alimento, se você despejará com esse alimento, se você despejará também. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 O que é isso? Ainda que o que eu estou fazendo é que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Mas eu não tenho de ser que eu estou fazendo. Por isso... Eu tive um caminho de uma forma de um pouco mais forte Eu tive que fazer um movimento de um grupo de homens Eu tive que fazer um movimento de uma forma de desigualdade Mas... Eu tenho que ter uma forma de um movimento de um grupo de Nere-Sin Que me ajudou a fazer um movimento de um grupo de homens Você pode ver os outros, mas você pode usar o que você está usando. Você estava sendo colocado em você, certo? Por isso, você foi roubado pelo seu nome. Mas, querida, eu queria falar sobre você. Você não estava tão cansado de ver você. Então, o primeiro-o, o primeiro-o, o primeiro-o. O primeiro-o, o primeiro-o, o primeiro-o, o segundo-o, o primeiro-o. Você não pode se tornar uma boa coisa, mas... Você não pode ter que ir embora. Você só quer dizer que você era um homem como um homem, mas... Fã... Chegou o Senhor mesmo... É hora de ter tempo, é hora de ter tempo. Sabe que isso me deixou de deixar um homem. Porém, não está nada a minha vida, mas eu não sei se que estava falando de qualquer coisa. Eu fiz um grande lugar para me ajudar a me ajudar. Não sei. Você é o cara que o cara que lua, se não, não é? Então, para que eu tenha aprendizado uma guia em uma faculdade de comprar uma mua naplesse. E, isso foi o resultado que você tinha dado. Você teve que matar alguém. Brice... Você foi tiverem a criar sua voz, cara? Você o cara que não queira. E aí 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 Eu vou te dar um pouco de descanso! Eu vou te dar um pouco de descanso! Hum... Vamos lá, vamos lá. Se você não está aqui, vocês estão aqui, e você não está aqui em este lugar. Você não pode me descanso. Você não tem que se torne um pouco mais fácil. Sinto... É isso tudo só o que eu falo. Vamos lá. Apenas não me desculpe. Ah, eu não toque. Ah, eu não vou para. Ah, eu não vou para. Vamos lá. Pensei, você já está! Ahahahah... A galera... Nerezin e desacredirão... HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU A minha então é a batalha final. Vamos lá. Vamos ver como eu posso fazer aqui. Vem cá. Vou guardar a Cheatose pra ficar curando, evitar gastar coisa com ela. Bom, pra ir mais direto ao ponto aqui Evocar a Nancy e a Olivia aqui Pronto Tem que cuidar do oficial agora Queima, vagabundo Nossa, ele taca a granada Bom, vem a cá, trilha sonora boa, hein Toma tiro, meu amigo E ela Koo-chan, você cura que a coisa pode ficar feia Isso Isso Toma? Meu Deus, ele vai invocando os caras. Isso. Vou focar no mais forte logo, ele morre logo. É uma... Pô, eu tenho que acabar com isso logo, velho. Isso. Menos um. Vai resistir, mas vai tomar. Vai, gente, aproveita que tá caindo. Isso, pronto. Que isso? Mano, os caras mataram os próprios aliados. Bom, deixa eu continuar focando em curar. Vem cá, meu amiguinho. Vou apelar nem que eu gaste cem mil aqui e depois mais cem, mais cem, só pra facilitar um pouco mais, velho. É teu dinheiro mesmo? Tá, me livrei de boa parte aqui do trabalho, velho. Toma agora. Ai, que filho da mãe. Ai, que droga. Não creio nisso, viu? Vai levar na mesma moeda, então. Isso. Vai dar tempo de eu curar o pessoal aqui. Pronto. Eu queria acordar o Adachi. Deixa eu tirar ele do sono logo ali, velho. Não vai me atrapalhar depois. Acorda, vagabundo. Mano, o cara se explodiu comigo, velho. Não vai me atrapalhar depois de eu curar o Adachi antes que ele morra aqui. Sem gastar PM agora. Deixa eu pegar um item aqui. É, você assustou, por favor. Vamos aqui, ó. Sim. Obrigado. Vem cá. Vem cá. Isso. Vem cá. É, agora é o chefão, hein? Ah, fiz errado. Era no Bryce, só que o cara tava na frente, eu não vi. Bom, deixa eu curar os caras aqui. Vem pra cá, Adachi. Deixa eu ver. Você quer dançar? Vamos ter um pouco de divertido. Vamos lá! Obrigado. Ah, deu certo de curar ele. Hum, agora eu não posso mais... Ah, bom, vai ser 500 mil se eu utilizar, né? 500 mil dólares, né? Vai metade do meu dinheiro, mas acho que compensa, hein? Bora. Pega agora. Vem cá, meu amigo. Nossa, ainda bem que eu defendi um pouco, meu Deus. Nossa, ainda bem que eu defendi um pouco, meu Deus. Isso, gente. Vem cá. Vamos lá. Deu, Bryce. Vem cá. Vem cá. Velho fudido. Vamos lá. Isso. meu Deus, tem que se livrar desse capanga logo, velho. Bom, o Jong, eu vou focar no Browse. Vou curar com ela, mas aí depois eu tenho que passar um Tauriner pra ela, senão eu não tenho item nenhum, velho. Lascou! Vou passar um Tauriner pra ela aqui, senão ela vai ficar sem estamina, né? Vai ficar não, ela já tá sem, né? Vamos lá. Vem cá, meu amigo. Pronto, só tem o chefão agora, hein, gente? Bora. Por que que ele só foca na minha suporte, velho? Foca nos outros, mano. Cura todo mundo, vai. É só o Jong que não deu pra curar. Vem. Pronto, só tem o que fazer. Pronto, só tem o que fazer, né? Pronto, presta. Pronto, presta. Obrigado, Brice. Obrigado, Brice. Mas, nossa, ainda assim tá épica, velho. Pronto. Vem cá. Essa aqui vai demorar, hein, gente. Caramba. Essa aqui, o cara mal tá perdendo vida nos meus ataques, velho. E as armas tão upadas, assim, ao mínimo do possível, mas tão, velho. Procurar o Zhong. Pronto. Eu não vou ficar spamando o golpe forte, senão eu vou ficar sem PM, velho. Isso. Tome. Vou tentar me aproveitar desses golpes pelas costas, velho. Vamos lá. Vem cá, Bryce. Isso. Meu Deus, que situação, hein. Vem cá. Agora é minha vez de meter bala nesse vagabundo, velho. Vem cá. Vem cá. Tô, Zé-chan. Vem cá. Curar o Ichiban. Tô, ó. Tô, tá, ó. Tô, tá, ó. Obrigado, meu Deus. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou pensar o que eu posso fazer. Será que tem algo que eu posso tacar nele que vai dar dano nele, velho? Hum. O cara é resistente a tudo, velho. Não tem muito. Bom, deixa eu recuperar o meu... Meu PM primeiro. Depois eu penso nisso. Vem cá. 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 Levou um dano, mas não tem problema, não. Eu vou ir apostando nos golpes básicos, falando que tá vazio, velho. Não vou ter que gastar turno com todo mundo só tomando tauriner, velho. Meu Deus. Esse golpe dele aí é troll, viu, mano? Deixar a Cheetos aqui sempre com cura, velho. E no Ichiban, né? Porque se ele morrer é game over, velho. É uma caminhada. Valeu, né? Eha! E fazia ela ficar ligada sempre nele, velho. Ah passei na col madeira. Ah, cá, 때�irei! Deixado me senão. Só... A merda, ём o fork se veja! Ah. Existe isso. E aí o batalha é mas o meu Deus Isso cura todo mundo Cura aqui, quase que tá feia aqui, viu? Tome! Golpe combinado Meu Deus, bomba pra todo lado, novo golpe dele Ah, isso aí é um problema, viu, cara? Vou curar todo mundo Eu vou tirar uma queimadura dela com o Adachi Então ela vai ficar perdendo vida, me atrapalha, velho Vem cá, meu amigão Toma aqui Ela tá bem, eu vou aproveitar e tomar um Tauriner De 100 Antes que ela fique sem nada, velho Cadê? Preparo é tudo, gente Preparo, estratégia Só que lá com a Psycho eu não vou usar ela, né? Então vai ser uma luta diferente lá Provavelmente até mais complicado que essa aqui Ele vai atacar agora, né? Não, ainda não Ok Eu quero que ele foque na suporte, velho Vem cá E vai focar nela, né, mano? Não tem o que fazer, velho Toma Agora eu só vou curar ela aqui Vou nem usar PM, só vou usar um item de cura, né 200 200, isso. Tá ótimo. Toma. É a vez de meter bala no você. O Ichiban é o principal. Ele tendo com vida cheia e ela também é o que importa. Meu Deus. Vem cá. Toma. Toma. Perfeito, os dois estão aqui no fundo. Eu consigo curar os dois aqui. Pronto. Ainda bem que eu consigo defender com ela, senão o dano e o risco seriam bem maiores. Olha uma dos dois aí, ó. Tô quase, hein, galera? Quase derrotando. Não vou afobar, não. Vou continuar mantendo a estratégia aqui. Isso, defendi. Boa. Tudo bem, gente. Tá. Deixa eu ver se eu consegui pelas costas dele aqui. Eu acho que não, né? Que ele não vai deixar, velho. Fica parado. Toma. Cara, isso precisa acabar logo. Vai dar ruim. Vai dar ruim isso aqui, velho. Toma, meu amigo. Morre, vai. Vamos lá. Todo mundo? Ah, não. É só a Chitose. Tá, ok. Pode ser. Eu vou escolher atacar ele logo pra terminar aqui. Logo com o Bryce, cara. Meu Deus, velho. Pronto. Acabou, gente. É complicado, sim, mas é só prestar atenção na cura e no PM dos aliados que não sofre, não, viu? Isso aí, velho. Nossa, se comparar com a luta do contra o Tendo do Yakuza 7, meu Deus, isso aqui foi bem mais tranquilo, velho. O Tendo dava um golpe hit-kill. É bem nojento aquilo lá, cara. Ainda bem que eles não fizeram isso aqui. Bom, chegamos agora nesse exato instante, a uma hora de vídeo. Vamos seguindo aqui. Até mais. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí 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 Então, eu acho que eu vou fazer um atendimento para todos os Estados Unidos. Você acha que é um atendimento importante para os Estados Unidos? Ei, meu irmão... Isso é claro. Eu também vou fazer um atendimento para fazer um atendimento. Eu acho que é um atendimento. Você acha que é um atendimento? É claro. Obrigado! Você está dizendo assim, o FUJNOMIA GROUP é um atendimento. Eu acho que é difícil de fazer um atendimento. Eu acho que é difícil de fazer isso. Uhhh... Uhhh... O que é isso? Eu acho que você não conseguiu fazer isso. Eu acho que você não conseguiu fazer isso. Você espera. O que é isso? Eu sou uma pessoa que ensinar na sua casa. Eu acho que é algo que você está visitando hoje, e eu acredito que irá proxistar em um atendimento. Ou eu não sei se também. Eu vou fazer um atendimento depois do Brasil. Eu vou fazer isso. Você está dizendo que mulher que você tem no Brasil... Você sabe que ela não é? Não, não é só isso? Tem que continuar com uma coisa que há mais de não. Ah? Sim, está aqui, né? Oi, meu chico... Hoje na TV de hoje, eu quero te contar algo mais importante para vocês. . . . . . . . . por isso que estão fazendo o que foi feito Ah... A sua pirata... Tata-ra é... Eu... Fijinomia Chito-se... Há alguns anos depois... Já tinha feito o que foi feito, apenas o que foi feito com a verdadeira, e tinha feito o que foi feito para ver o que foi feito. Foi feito em muitos anos, É isso que você não pode fazer isso Mas eu não acho que você está fazendo isso Estou aqui E eu não acho que você está fazendo isso Isso não é verdade Fazendo isso Esse é o que você está fazendo E eu não acho que eu tenho a fazer isso Você tem que te agradecer E eu não vou te agradecer Eu não fiz isso Eu não sei Eu não tive nada Não foi nada Minha mãe Obrigado, meu irmão O meu irmão disse que ele estava no dia para casa Ele disse que ele estava indo para casa Ele disse que ele estava indo para o seu caminho Eu consegui fazer uma expectativa com a minha vida. Eu não posso fugir. Por causa da casa... Por causa da minha vida. Que legal, meu irmão. De certo? Eu não vou fugir. Isso para o senhor. Ele não pode ser um homem. De novo, não vai ser muitozinha. Você não pode ser um homem. Você não vai ser um homem. Você não pode ser um homem. Você não pode ser um homem para fazer isso. Você não pode ser um homem. Mas o que é que você fez com o que você fez para o mundo? É claro... Eu também estou com o país da Japão. Mas o que você fez com o mundo como uma coisa das coisas, você fez o que você fez com as coisas do mundo. Você fez uma cena que vai ser um lugar que você fez gregas. Você fez o que eu fiz no nosso coração. Você fez isso. O que é que você tá aqui? É o que eu tenho, pra você? É isso que você vai fazer, cara Eu não tenho que abrir a empresa Não tenho que fazer isso Eu estou levando a uma grande força para fazer isso Por isso, o que você está sem ter o seu risco? É isso que você tem que fazer Você tem que ter o seu espaço Já que eu não tenho que fazer isso Eu tenho que ter o seu espaço É uma das coisas que você tem que dar a relação. Não se preocupe, Prys. Não é um homem tão forte. Em qualquer situação que você tem que fazer isso. Fim... Como é que é que eu tenho que dar ação do céu? No ar, não, eu vou te mostrar para o fundo do céu Ah! Um... 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 Um, 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 um Eu não vou te dar a pena, não vou me dar a pena! Que... 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 Nijiban! Nijiban! Que... N... N... Foi isso, Dries Faire Child! Por causa da sua vida, você não vai para você. Eu vou te dar um pouco para o policial. Que... Fale... Nós já estamos terminando, Kazu. Não... Não é o fim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto